Música Esse é o primeiro verso que eu canto nesse salão Junto com meus companheiros, amigos de coração Se na vida eu me agravei, na morte eu peço perdão Porque nós somos parentes também por parte de Adão E da parte de Eva ninguém não me leva, nós somos irmãos Tô de um sangue só e eu tenho muita dor quando morre um cristão Essa noite eu tive um sonho que agora eu vou contar Sonhei que tinha morrido, vem gente pra me guardar Fiquei com muita vergonha quando foram me lavar Que eu tava com o fogo sujo e pegaram a caçoar Lavaram eu com sabão, marraram as minhas pão e puseram no caixão Gente em alta escala, pegaram a chorar Me levaram eu na igreja pro pai e me recomendar E trouxeram o catecismo que tava lá no altar Rezaram só cinco minutos e tornaram me arredirar Estava chegando a hora do povo me sepultar Eu passei apurado de ser sepultado e ficar no sagrado Acordei nessa hora, gritei Nossa Senhora e peguei a chorar Esse sonho que eu sonhei e pra muito eu peguei contar Os dias que foi pisadeira que veio para me pisar Mas nisso eu não acredito, pois nessas coisas não vão E nada que é invencível não vem pra me atentar Tem minha devoção, faz minha oração quando for me deitar Faço o sinal da cruz, isto serve de luz pro cristão se salvar Ainda não me envencível não vem pra me atentar